Quais são os principais sinais de um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade? Será que meu pequeno pode ter transtorno de déficit de atenção associado ao autismo ou a outros atrasos que eu tô vendo no desenvolvimento dele? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que desde que o cérebro começa a ser constituído, ele já é arquitetado, já é formado de uma maneira a ter algumas alterações que dão prejuízos em, como o próprio nome do transtorno já diz, na área de atenção, na área de planejamento das ações, das funções executivas do cérebro, quando a gente precisa executar tarefas, fazer coisas que precisam de uma organização prévia e também dificuldade em memória operacional, que é quando eu preciso juntar informações que eu tenho armazenadas para resolver determinadas tarefas. Essas dificuldades podem trazer prejuízos para as crianças, podem trazer dificuldade de aprendizagem, podem trazer atrasos motores, podem trazer atrasos da fala e dificuldade para executar tarefas simples na escola e também em casa. O nome transtorno significa que tem prejuízos em pelo menos três áreas ali da vida da criança. Na prática, quais são as alterações que essas crianças apresentam? Dificuldades com segmento de regras, porque elas muitas vezes têm uma impulsividade que acabam desacatando os combinados, dificuldade de armazenar todas as informações que a gente disse e juntar elas quando elas precisam resolver problemas. Então, na hora de sustentar a atenção, por exemplo, quando alguém está falando com elas, quando uma pessoa que tem déficit de atenção e está falando ou ouvindo uma professora que está falando uma coisa chata, uma coisa que não é do interesse, uma coisa monótoma. O que acontece com uma criança? Ela começa a prestar atenção, mas ela se perde. Depois ela volta a pegar a atenção de novo, daí ela se perde em algum barulho, se perde em alguma coisa que passou, daí ela volta e a atenção dela fica migrando. Então, ela acaba pegando as coisas em partes, fragmentos só das principais informações. E isso traz prejuízos, consequentemente, na aprendizagem. Então, normalmente, as crianças com déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, elas têm problemas na escola, problemas na aprendizagem da leitura e escrita e problemas na aprendizagem de cálculos matemáticos. A não ser que elas tenham interesse nessas áreas. Se elas têm hiperfoco e têm interesse em estudar sobre isso, aí elas acabam se voltando para isso mais, gostando de fazer e se dedicando mais tempo e acabam não trazendo tantos problemas. A gente tem uma grande parte das crianças com autismo com déficit de atenção associado. Mais de 80%, alguns artigos mostram. Isso significa que muitos dos prejuízos do transtorno do espectro autista são por causa do TDAH. Ah, então talvez o meu filho tenha TDAH e não autismo, porque, afinal de contas, ele tem todas essas dificuldades. Tem atraso na fala, tem atraso motor, tem dificuldade para aprender, mas é muito diferente. O atraso na fala do TDAH não é um atraso na comunicação social. Ah, mas então meu filho pode ter só TDAH? Quem sabe, então não é autismo. Muitas vezes a gente vê médicos falando para crianças bem pequenininhas Ah, isso é um déficit de atenção, com o tempo vai evoluir. E a gente precisa tomar um grande cuidado com isso, porque muitas vezes para tentar não aceitar o autismo, a gente coloca tudo no pacote do déficit de atenção, como se isso fosse mais leve, melhor para o nosso filho ter do que autismo. Mas, por exemplo, o atraso de fala do déficit de atenção é diferente do autismo, não é um atraso na comunicação social. É uma criança que se comunica, que faz gestos, que se faz entender, que às vezes se perde, que muitas vezes tem uma dificuldade na prosódia, porque ela não mantém, não sustenta, ela se atropela para falar, ela não fala todos os itens que precisam ter numa conversa. Elas podem ter alguns atrasos, mas são atrasos diferentes da comunicação que é deficitária nos quadros de autismo, que são crianças que têm dificuldade nessa comunicação social. O TDAH, ele se socializa, muitas vezes de maneira inadequada, mas ele o faz. Esses dois transtornos do neurodesenvolvimento, ele se sobrepõe. Muitos genes são em comum entre autismo e TDAH. Então, nós temos muitas vezes crianças que têm as dificuldades do transtorno do espectro autista sobrepostas às dificuldades do TDAH. E ainda, no mundo que a gente vive atualmente, cheio de eletrônicos, que isso faz mais as crianças se isolarem e ficarem em alta excitabilidade com aqueles jogos, que traz mais prejuízos ainda para as crianças que têm esses transtornos. Porque a questão da desatenção é muito importante nos quadros de autismo, porque ela piora muito a evolução dessas crianças. Então, ela também precisa ser contemplada nas terapias comportamentais. E uma coisa que a gente precisa considerar nesses casos também é o uso de medicações quando bem indicada por um médico de confiança. Confiar numa conduta de equipe multidisciplinar para o melhor desse pequeno que já tem muitas questões sobrepostas. Vamos falar mais sobre isso em novos vídeos. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus